e fala meus amigos da criação mais uma vez aqui galera hoje sexta-feira final de tarde aí volta já de umas 5 horas da tarde já acabei de dar o trato deles soltei o galo pulva capa amarela aí para dar uma andada falei ontem que eu ia soltar ele soltei ontem quem saiu foi o astro e hoje foi a vez aí do pulva capa amarela tá saindo o brotão do rabo dele vai ficar bonito esse galo aqui galera chegou aqui ele tava com as penas toda quebrada galera todo surrado bem judiadão mesmo mal mal cuidado sei lá meio de lado lá mas eu peguei ele já arranquei as penas tava quebrada não gosto de de galo e frango com pena quebrada já ranto na hora para para nascer umas novas aí o bicho ficar bonito de novo e já tá crescendo o rabo dele galera tá o galo soberano com as galinhas polaca e ele tá se recuperando do pé dele aí eu acho que quando eu tava lá e ele brigou pela tela galera e aí e aí ele quebrou uma das unhas do pé e ele pisa com dor no chão mas ele tá melhorando é qualquer hora eu vou soltar ele no quintal para ver como é que tá né por enquanto eu deixei ele aí que aí dentro é uma terra mais mais areia mais areia na verdade que é terra né é mais fofo e aí ele não pisa no lugar que machuque ele ele tá andando normal galera e tá esse dia ele até tentou pegar uma uma galinha aí que essa preta aí ele tentou pegar ela e ela não é totalmente preta né galera mas eu falo preta e tá aí galera galo que eu não tinha aqui ainda né é muito bonito e é novo melhor de tudo que é novo acho que a franga tá tentando achar um lugar ali para fazer de ninho e aí e as galinhas estão botando bem aqui de novo galera rapidinho tá botando aí é dois dois três quatro ovos aí por dia aí acaba que tem bastante galinha e dá muitos ovos aí no final das contas né final da semana então é e hoje eu já recolhi um né coloquei aqui em cima eu vou guardar e aqui dentro do ninho ali esse lugar aqui galera por mais que os bichos ataque e pegue os ovos é o lugar preferido delas botar e não demora muito aí elas começam a pôr ali de novo e já colocaram ali hoje colocaram dois de novo tem mais um aqui também os os esses ovos é tudo de hoje e eu tô tirando galera tô tirando para não quebrar bicho não pegar e se eu resolver por na chocadeira eu eu ligo depois né não tá uma quantia boa aí uns 30 40 ovos aí pelo menos para mim não pensar em ligar se não eu vou comendo mesmo ou sei lá porque deixar aqui galera posar aqui é o lagarto eu eliminei esse problema né mas tem gambá à noite inventou de aparecer até glária grália grália é esses bichinho azul e amarelo eu acho que muitos aí conhece então tá difícil deixar o ovo aqui galera então eu tô arrancando geralmente eu tô arrancando e colocando para chocar na chocadeira quando eu não quero chocar só tem uns pintinho aqui galera para dar uma andadinha aí eu tô aqui olhando agora também se deixar solto e não ficar de cima fome eu não sei se era o lagarto que pegava né galera porque eu descobri que ele tava pegando os maiorzinho imagina esses pequenos aqui ou se era gato mas não eu não tinha ouvido nada não quero largar porque dois eu tinha certeza que foi ele ele matava e quebrava triturava os bichinhos e pelo menos dele eu me livrei e aqui dentro tem uns menorzinho né galera tem uns menorzinho aqui saiu bastante pescoço empelado cara e joga né eu acho esse carijózinho aqui bem bonitinho galera e eles eles estão molhados né eu quando eu coloco água lá naquele alvoroço para beber água aqui ó esse aqui ó e você quer filho do meu galo carijó galera com pescoço pelado a polaca e eles ficam na alegria galera porque fica preso ali ó o pintinhozinho quer arrumar uma treta com os franguinhos grandes vê se pode galera e esse tamanhozinho ó não desistiu não mas não vai aguentar não né eu não vou filmar muito não garante no YouTube qualquer coisinha já quer tirar o vídeo né ele tá ali ainda tá tentado E aí agora ele desistiu galera agora quem pegou briga foi os dois grandão ali e a outra já saiu fora também e aí e esses aqui galera ó esse aquele outro lado do fundo né isso aqui já são maiores já bem maiores do que esses aqui e o gargato pegou um dos irmãozinho era quatro ficou só três agora e ele estava bem apegado comigo ela é bem mansinho esse aqui é o mais arisco dos quatro né só sobrou três e esse aqui ele é o ele é um que é um pouco mais claro que os outros agora esse pequenininho aqui é mansinho e esse aqui eles vêm na mão são bem e também dóceis e aquele ali assustado galera que ele ele é bem assustado e ficou branco embaixo do peito dele galera eu achava que ia ser pulva mas ficou branco e na verdade ele é três cor três cores né branco preto e cinza e aí e são todos filhos da galinha e da galinha preta negona e só o carijó tá judiando o franguinho aqui e não não é ele tá judiando a franguinho esse franguinho branco aqui ele briga se soltar ele com o outro que tem ali e com aquele que tá atrás do pretinho ali galera os dois eles não se dá bem não soltou eles brigam então eu evito mas se eu tiver aqui não dá nada não galera eu vou soltar aí vamos ver se ele vai sair aí eu tiro não deixo brigar não porque eu não brigo os bichinhos também ninguém briga bichinho desse tamanho galera mas eles brigam de verdade galera que esses dias brigaram e chega em show a cara dos dois aqui tá o carijó e esse aqui é o irmão do pescoço pelado e aí e aí e aí e negócio branco ali no fundo galera galera é cal que eu jogo né é que eu na época quando eu joguei eu acho que em pedro e já tava em pedrado algumas partes aí ficou aquela aquela bolinha branca ali e eu jogo porque e para tirar algumas bactérias aí o carro ele é ele é bem forte né galera serve como preventivo aí e essa aqui é a galinha que a mãe daqueles três pintinhos lá galera que o largato pegou um ela tá botando de novo é eu tô tirando os ovos dela né inclusive aquele que tá ali em cima ali é dela e aí eu tô arrancando se eu desci e é desse galo aqui agora galera e quando prendi ela já tá só ela e ele aí a galinha bonita aqui galera a barbuda pintada ela tá botando essa galinha aqui galera do pescoço pelado o tempão tá tá limpando choveu hoje de manhã mas chuvinha rala deu um pezinho d'água de madrugada aí ó por volta de umas 5 horas da manhã né mas nada muito intenso né E aí E aí e essa franga aqui que a mãe dos que tá presa ali galera quem acompanha aí mais tempo sabe esses aqui ela é mãe de todos esses pintinhos esses pintinhos aqui e até esse pretinho aqui é filho dela galera galera é e e é do pescoço pelado só que nenhum sai o pescoço pelado e. e 1 Esse aqui que é briguentinho Que eu separei Também é filho dela Aí está o pescoço pelado Fumaça, amarelão Esse carijosinho Esse aqui não é daqui não Esse aqui é a raça do Orlando Amigo meu É muito bonito também Mas é que saiu bastante carijos Dessa vez Quem tiver interesse Quem tiver interesse em comprar os franguinhos aí galera É só entrar em contato comigo Para os comentários aí Deixa um comentário Só que eu não envio galera Para lugar nenhum Provavelmente Só se for alguém aqui do Paraná mesmo Que vai vir Para ver Porque Lugares muito longe Muito longe não compensa né galera Aí compensa Vocês comprar na região de vocês aí Também Tem muitos animais bons aí Que eu sei O Brasil inteiro tem né galera Então É Mas quem tiver interesse Aqui eu vendo Vendo frangos E franguinhos Só não as galinhas galera Porque Se não eu fico sem galinha Sem matriz aí Vou ter que ir atrás de outras Mas os frangos aí Tem que ter Uma saída também né Se não Fica muito frango macho né galera E eu tenho muito Bastante Acho que é tudo macho galera E eu vendo E nós negocia Qualquer coisa galera Aqui tá o fera Canelinha branca Joguei um arrozinho aqui Pra ele Mas não é arroz cozido não galera É arroz Cru mesmo Só que eu deixei de molho na água Ele Ele inche um pouquinho galera Mas bem pouquinho Quase nada Aí eu misturo também Às vezes Dou para os pintinhos mais novos aí Pra dar uma diferenciada No cardápio E a galinha que brigou Tá aí Toda arregaçada aí Mas tá Tá normalzão né galera Só tá descansando Só Tirando um Um descanso da tarde Ficou assim pelado Tá com frio galera Puxou mais com a cor da galinha O pai dele é preto né E a galinha era um Marronzão com vermelho Galinha mãe dele Eu vendi Só que não era Pescoço pelado galera Essa franguinha aqui Nasceu aqui Cria minha Essa aqui É a irmã do pescoço pelado galera Essa daqui Esses dois são irmãos Já essa Essa daqui galera Ela é filha Dessa galinha aqui A cara parece? Não parece? Parece né galera Até a crista Essa galinha aqui Eu dei um galo nela galera Na época E A irmã dessa daqui É aquela amarelinha Que parece Parece a galinha Vamos ver se eu acho ela Essa daqui galera Esses dias duas Estava brigando galera Brigando feio mesmo Eu tinha que separar Aquela ali E essa daqui E foi essa amarelinha aí Que brigou com aquela cinza Da embaixo Que está toda arrebentada Ela é bem crinqueirinha galera Essa amarelinha Ela Ela botou Já botou já Já está na segunda postura dela É Não sei dizer Mas devo ter filho dela Sim galera Que Coloca os ovos na chocadeira lá Às vezes Mistura Mas quem estava cruzando ela Era o pescoço pelado O solzinho está tímido ali Os bichinhos gostam de um capim galera De um verde É Sempre interessante jogar aí Uma fruta Um verde Não tratar só no milho Só na ração Eles também Ficam enjoados galera A mesma coisa Da gente comer arroz e feijão Todo dia E carne Mesmo Mesmo prato Aí a gente enjoa Quer comer alguma coisa diferente E com eles não é Não é diferente não galera Eles não falam né Mas Pode ter certeza que Eles sentem também O carijózinho aqui também Da raça do Orlando Ele é muito encrenqueirinho galera Esse aqui Carou o pintinho ali Mas Ainda bem que eles pararam de brigar galera Esses aí Eles brigavam entre eles Esses pequenininhos aqui Eles dão uma sossegada agora Estão tudo amigos Esse aqui é bem interessante galera Embaixo do peito dele é branco Bem branquinho mesmo É que ele não vira de frente pra cá galera Mas é bem branquinho Embaixo do peito dele Preto em cima e branco embaixo O peito Aqui tá o Wolverine O que é que ele não vira de frente O que ele não vira de frente Até hoje não cantou esse aqui galera Tô curioso pra ver como é que vai ser o canto dele Porque ele é filho do pescoço pelado E o pescoço pelado tem um cantão alongado grande E queria ver como é que vai ser O dele e o do irmão dele Mas não vai demorar muito não O carijó eu acho que ele vai cantar primeiro Porque ele é mais assim desenvolvido digamos assim Do que o pescoço pelado aqui Ele é mais formadão E o pescoço pelado respeita ele Mas eu acho que ainda eles vão brigar galera Eles vão ter uma briga qualquer hora aí Mas por enquanto o pescoço pelado respeita ele Ele tá ficando grandão, caneludo Até agora não cantou não Ele arriscou, ele arrisca pegar uma galinha Uma só que ele tenta O frangão novo quando vai começar a pegar as galinhas Sempre vai em uma que eles acham que dá certo Aí ele tenta em outras aí E as galinhas correm atrás dele Ele tá o cinzão e o barbudim E aí E aí E aí E aí